É, olha Flávio, eu vou mostrar aqui esse vídeo pra você rapidinho, né? Como se faz uma paisagem simples e algumas técnicas de paisagem, né? Primeiro é o céu, ó. O céu pra você obter um tom legal, você vê aquele jogo de cores, áreas cores. Uma dica, você usa sempre um azul mais claro, ó, como base. Base, o que é que eu quero dizer base? Base que ela vai servir como um todo, né? A cor que vem por baixo, a primeira cor que você vai utilizar pra poder mesclar as demais, ó. Eu tô pintando aqui no papel, mas é a mesma técnica que você vai utilizar em tela, ó. Vou passar um azul base, ou seja, a primeira cor, né? Que é a cor de baixo, ó. Pode tocar nas árvores? Pode sim, ó. Porque depois o tom dela cobre o azul, ó. Preencho bem os espaços, pra quando eu for fazer as árvores não ficar precisando de céu. Feito isso, eu vou o quê? Passei esse azul, né, base. Eu vou com um tom de azul mais escuro na parte de cima. Nessa parte de cima do céu, ó. Você sempre vai vir, ó, com o azul mais escuro. Toma a sorte na parte superior, ó. Só na parte superior. E você vai o quê? Tentar mesclar, ó, pra unir, ó. Você não pode deixar a diferença, ó. Você vai tentar unir ambas. Aqui, ó. Você vai apagar essa diferença de tinta. Não pode ficar... Meia desculpa aqui que o meu pezinho caiu aqui. Ó. Você vai tentar mesclar aqui, ó. Vai colocando o azul. Ó. E mesclar esse azul de cima, ó. Pra unir com o de baixo. Não pode ficar a diferença, ó. Você vai passando até mesclar, ó. Pode dar mais carga de tinta, ó. Ó. Quando você mescla, ó. Viu? Ainda fica a divisa, ó. Você pega um pouquinho do branco. Pra tentar apagar de vez essa sua divisa, ó. Toca o branco, ó. Toca ele. E eu vou, o quê? Apagar ele também, ó. Unindo com a minha outra tinta. Essa união pra esconder o seu traço. Você que tá aí iniciando tela. É fundamental, ó. Apaguei, ó. Se eu quero fazer a nuvem, ó. Projeto aqui a minha nuvem. Você pode riscar antes, ó. E venho apagando, ó. Rudeando ela e apagando o excesso de branco, ó. Até formar a nuvem, ó. Dou mais um aclareado. Vou apagando. Controlando o branco, ó. Pra não ficar exposto, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vou aqui outra mais próxima, ó. Apago um pouco do excesso. Ó. Pra ficar dentro da outra cor, entendeu? Ó. Ó. Com o branco fiz umas nuvens, né? E aqui, Flávio, ó. Aqui terra, né? Terra você vai ter de ir usando. Usar uma cor terra. Que como você poderia usar aqui, terra? Um amarelo, né? Como base. E depois você ir escurecendo, entendeu? Você ir escurecendo aí a sua cor terra. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Espero que o vídeo não fique longo, ó. Vamos colocar um amarelo aqui na terra. Que tem sempre tem de ter. Você vai sempre ter de colocar uma cor base. Sempre, ó. Ó. Cor base. E você vai pegar o quê? Cores tostadas. Cores queimadas. Depois dessa cor base. A cor base é o que eu disse, né? Só pra fechar a sua tela. Pra não ficar espaços brancos. Você vai vir, ó. Com a sua cor escura, ó. Mesclando lindo com essa, ó. De um lado. Picelada na horizontal. Ó. Nada na vertical. Só na horizontal. Respeitando o formato da sua estrada, ó. Tá vendo, ó? Quando você quer acalmar essas divisas de tinta. O que você faz? Toca no branco. E acalma, ó. Dá o toque no branco e apaga, ó. Porque o branco, ele une mais as cores, ó. Ó. Viu que ele tira essa divisa. Como lá tá mais distante. Eu faço o que é que eu faço? Uso uma cor mais escura ainda. Pra mostrar distância. Né? Vou usar um pouquinho de uma cor mais escura. Puxando. Não fugindo dessa. Eu não posso usar ali um azul, não. Vou utilizar uma cor escura na minha linhagem de paleta. Né? Na minha paleta de cores, ó. Vou usar aqui, ó. Uma cor meia sépia. Meia envelhecida, ó. De lá para cá, ó. Poderia ser um pouquinho de preto, né? Ó. Tá vendo, ó? Quero assentar mais. Um pouquinho de branco. Vai apagando o branco, unindo. Enquanto a tinta tá fresca, não deixa a tinta secar. E, ó. Já tá fazendo a minha estrada, né? Vegetação. Coloca uma base sempre. Coloca uma verde bem claro. Você tem que seguir sempre a paleta de cor, né? Azul claro. Azul escuro. Azul mais escuro. Verde claro. Verde escuro. Verde bem mais escuro. Essas cores tostadas, você vai... Amarelo, caramelo, cerâmico. E assim você vai criando a sua paleta de cores, ó. Verde claro. Fazer aqui essa vegetação, ó. Só mostrando aqui rapidinho, gente. É uma pintura... Aliás, estou fazendo aqui para o meu amigo Flávio, né? Não é uma pintura oficial. É uma pintura que eu vou detalhar tão bem. Só mais para mostrar. Ó. Vou tirar um pouco aqui essa divisa, ó. 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 Para deixar aqui mais alto, aqui mais baixo. Ó. Vou pegar aqui, puxar aqui, ó. Pra cá. Ó. Para deixar isso aqui tipo uma ribanceira, ó. Mais alto. E vou, se eu quiser dar, é... Puxadinhas com outro verde. Pego outro verde, ó. E vou fazendo aqui os meus efeitos, ó. De vegetação, né? Vou dar aqui um toque com outro verde. Se você quer fazer, ó. Efeito com outro verde. Se você quer fazer aquelas moitinhas, gente. Aí é aquela técnica, né? Você quer fazer aquelas moitas. Eu chamo moita, né? Toco na tinta, batidinha, ó. Ó. Leve, batidinha. Só tocando e batendo, ó. Ó. Leve, batidinha, 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 ó. Tá vendo? Batidinha pra fazer ver a retação. Essa técnica é a que eu quero que você aprenda. Tá vendo? Árvore. Cor base nas árvores, as que estão mais próximas. Essas que estão mais distantes, você pode só dar a batidinha com o verde mais claro. Árvore bem mais distante. Elas são mais apagadinhas. Batidinha também. Já vai formando. Tá vendo? Quero clarear ela mais. Um pouquinho de branco, vai dando a batidinha. Apaga esse branco um pouco. Quero fazer a árvore distante. Batidinha. Como já tem o fundo azul, o fundo já ajuda. Por isso que eu cobri. Tá vendo? Passa uma cor... Nessas outras, gente. Eu vou ter de projetar, como ela tá mais próxima, eu vou ter de usar, além da cor base, ó. Eu vou ter de escurecer ela. Pra poder clarear. Eu poderia já passar aqui uma cor base escura. Posso sim, utilizar já uma cor base escura. Ao invés dessa clarinha, eu já podia ir com esse verde aqui, ó. E colocar sem muito cuidado, ó. Não precisa de tanto cuidado aqui, que essa é uma cor base. E eu sei que as minhas árvores vão ser batidinhas, ó. 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 vamos lá, ó, batidinha pega um tom acima, né, um tom mais claro agora, voltando fiz o tom escuro, volto com o tom mais claro e batidinha também, ó, só batidinha posso ir com a broxinha? Posso mas se for em tela, você não tem a broxinha você vai com o pincel normal ó, só batidinha calma pra ela sair as batidinhas delicada, ó, essa técnica é utilizada em quase todo tipo de vegetação ó batidinha quer ir com o pincel menor pra ficar mais detalhada? vai com o pincel menor detalhando mais feito isso, se você quer neutralizar o tom do verde usa o verde mais claro usa o amarelo, ó, vou neutralizar com o amarelo vou pegar o amarelo e vou neutralizar essa cor ó batidinha também, ó, do lado que eu quero claridade e eu coloco o amarelo, ó pra neutralizar, ó ó, clarear aqui, ó vou neutralizando, ó batidinha também ó e você vem só preenchendo tá vendo, ó, ficou ó, deixa eu sentar mais as batidinhas ficou as árvores projetadas mais distante ficou essas mais perto se você quer ir organizando elas mais vai organizando suas batidinhas, ó quero colocar aqui um pouco de escuro pra organizar mais, ó ó, organiza essa divisa, ó vai dando umas batidinhas, ó organizando que é mais escura vai organizando, ó tá vendo, ó e vai ficando a sua vegetação rápido, tô fazendo aqui rápido só pra mostrar mesmo, ó vamos lá aqui, cor base vamos colocar cor base gente, eu tô gostando desse vídeo mesmo sendo simples eu que risquei agora eu acho que eu vou postar no meu canal, tá pra outras pessoas verem é, vegetação ó cor base o meu amarelo eita, desculpa eu errei a cor base aqui que eu coloquei verde mas tem nada não, tá a outra eu coloquei pistache, ó mas eu vou passar aqui verde por cima a cor base tinha sido verde aqui eu já passei outra não tem nada não feita essa cor base, gente eu vou dar uma quebrada nessa parte que eu quero descer que eu quero o morrinho mais alto, né como se fosse um morro e a outra parte mais baixa então como que eu faço isso? coloco uma cor escura daqui de cima, ó puxando para baixo, ó nesse sentido, ó pincelada, ó tá vendo, ó e ele vai dando essa altura, ó coloco aqui, ó e puxo para baixo ó tá vendo quer dar um toque mais escuro pega um pouquinho de preto vai escurecendo, ó aqui, ó principalmente de cima aqui em cima, ó você coloca logo o preto e puxa para baixo essa aula eu fiz para o meu ó lá fica esse morro, né quer aceitar as duas cores? compactar as duas cores? toca no branco leve, gente controla o branco essa aula eu fiz para o meu amigo Flávio, né que ele está aprendendo tela aí do Mato Grosso do Sul ó tá vendo? vou quebrar aqui um pouco dessa distância, gente colocar um toque de branco aqui para neutralizar para escamuflar mais essa distância aqui, apagar e vou organizar a batidinha também, né esse parte aqui, gente eu tenho que pegar isso aqui e puxar um pouco para aqui, ó para apagar isso aqui vou apagar com um pouquinho de branco e vou puxar para cá para dar essa diferença descendo horizontal vertical pincelada horizontal por isso que diferencia uma da outra por quê? porque uma está na vertical a outra está na horizontal horizontal pincelada na vertical por isso que ficou esse morrinho aqui eu não defini tanto mas você pode definir mais tá? esse lado aqui, ó com um pouquinho de preto, ó o sépia, ó coloca aqui e puxa na vertical tá? e vai definindo o seu morro aí depois você pega faz a sua vegetação ó, aqui sua vegetação pode ser assim, ó você pode puxar elas ó, os seus talinhos ó e você pode ir com a famosa batidinha, né que eu adoro essas batidinhas, ó ó em cima do seu morrinho aqui, ó e você pega um verde e faz ele todo batidinho vai ficar um flufluzinho vai ficar igual é grama, né ó ó vai de seu cuidado, né quer colocar mais outros tijões de verde vai colocando e batendo, ó vendo aí harmonizando, ó quer colocar aqui caindo, ó descendo aqui a ribanceira ó, você pode colocar ó devagarzinho direitinho, ó ela descendo aqui, ó coloca umas descendo, ó fica legal também vindo de dentro e descendo dá um toque no branco pra dar iluminado ou no amarelo, ó quer iluminar ilumina com branco ou com amarelo ó tá vendo paisagem isso, gente ó e tá ficando a nossa paisagem rápido e fácil, né vamos lá vamos pra essa ó pega um tom escuro logo, ó vamos colocar uma base escura né porque depois a gente só clareia vai mais rápido, ó coloquei aqui de qualquer jeito, ó ó colocar uma árvore não faz ela tão redonda gente não faz uma bola uma árvore bola tá dá vida pra ela dá um formato legal ó camufla isso aqui, ó pra apagar a divisão ó e você faz a sua árvore né batidinha agora com a cor mais verde e mais clara apenas batidinha gente, ó vou bater com verde ó apenas batidinha ó não bato ela redonda pra ela ficar uma árvore redonda ó sempre faça um biquinho sempre puxa um galho diferente ó feito isso você ilumina com o amarelo ó escolhe o lado que você quer que ilumine ó esse lado estamos iluminando o lado de cá então vamos iluminar o lado de cá ó batidinha apenas batidinha gente você faz uma paisagem riquíssima ó Flávio espero que você tenha gostado ó quer dar mais uma clareada bota um pouquinho de branco ó quer iluminar mais ainda ó apaga ele depois ó vai até apagar ó vamos apagar um pouquinho com o amarelo ó quer definir o lado escuro volta com o escuro batidinha também ó ó tá vendo quer puxar o que os seus talinhos ó peraí deixa eu definir aqui um pouquinho esse lado ali ó aquela árvore ali ó um pouquinho escuro aqui ó ó quer puxar os seus galhos nada impede de você puxar né pega o seu pincel fininho pega duas dupla pincelada gente eu vou ensinar agora ó pra você que quer riscar ele já com duas cores ó toca ó deixa eu colocar aqui ó um lado do pincel ó nessa cor sépia ou numa cor madeira ó esse lado tá com tinta dessa cor o outro lado o verso ó no branco ó branco sépia e vou puxar o meu talo ó ó ele risca os dois as duas cores risca branco e risca sépia esse pincel tá um pouco duro gente ó mas aí você vai fazendo os seus galhos apaga um pouco o excesso do branco que eu peguei uma carga muito grande de branco você tenta apagar e puxar os seus galhinhos e camufla de novo um pouco os seus galhos né pra ele não ficar tão por fora da árvore você camufla na sua batidinha e assim você puxa os seus galhinhos querendo puxar só no sépia você vai e coloca os seus galhinhos esse pincel tá ruim gente camufla sempre porque as vezes o galho fica dentro da vegetação então você tem de dar essa camuflada gente ó e tá feita no papel ofício aqui eu fiz a sua paisagem rápida fácil apenas com batidinha se quer colocar mais vegetação coloca mais vegetação né espero que tenha gostado Deus abençoe tá